Olá, amigos, aqui é a Sidney Ferreira e você está no Jazz Livre. E no programa de hoje nós temos a presença de convidados especiais em nossos estúdios. Este duo experimentou grande sintonia desde o primeiro ensaio realizado. Desde o lançamento de seu primeiro disco, em 1990, Veracruz, foram 13 projetos fonográficos, sempre de muito sucesso. Sejam muito bem-vindos, Gilson Peranzetta e Mauro Cenise. Uma alegria e uma honra recebê-los aqui em nossos estúdios. O duo Peranzetta e Mauro Cenise é uma das principais referências da música instrumental brasileira. A proposta é a criação de um repertório brasileiro mesclando composições de Peranzetta com clássicos do Jazz e da MPB. E hoje nós teremos um repertório formado, em sua maioria, por músicas do Cinema 2, lançado em 2019. Não é isso, Mauro? É isso, boa noite. Boa noite. Grande prazer estarmos aqui. Gravamos esse CD só com temas de cinema, trilhas de cinema, uns arranjos do Peranzetta. Também tem uma participação no CD do Zeca Assunção, em algumas faixas, grande contra a baixista, e o Mingo era hoje percussão. E hoje vamos apresentar esses belíssimos temas. Maravilha. Música e cinema, não tem combinação melhor. Não é, Gilson? Gilson, a música que abre o programa de hoje que vocês escolheram. A música é do Tom Jobim e do Chico Buarque, que é Eu Te Amo. Tema do filme de mesmo nome, do nosso querido Jabur. Vamos ouvir, então? Eu Te Amo, composição de Tom Jobim e Chico Buarque. Você está na Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. Escrita para o filme de mesmo nome, com direção de Arnaldo Jabur, também de 1981. E nesse arranjo belíssimo do Gilson, que ele nos apresenta nesse duo com sax alto de Mauro Senise. E eu lembro a você que hoje, além da Rádio MEC e este ano, nós estamos nas plataformas também das redes sociais e no nosso canal do YouTube. Portanto, você pode acompanhar o programa assistindo a esse duo maravilhoso pelo nosso canal do YouTube e pelas redes sociais da Rádio MEC. E o nosso WhatsApp para sua participação é o 2199710-0537. Fique à vontade para participar. Bom, eu gostaria de, antes de falar com o Du especificamente sobre o trabalho que o Du nos apresenta, Gilson e Mauro, falar um pouquinho para aquele ouvinte jovem que ainda não tem muita familiaridade com o trabalho de Gilson e Mauro, para que vocês nos falassem como é que surgiu o interesse pela música, como é que surgiu a história de vocês com a música. Começar pelo Gilson mais velho primeiro, né Mauro? É pouca coisa, né? Não é, Gilson? É. Aliás, Gilson fez aniversário agora recentemente, né Gilson? Em abril? Em abril, dia 21, é. Dia 21, 76 primaveras. Que maravilha. É isso aí. Mas é o seguinte, eu sou lá de Bras de Pina, né, do subúrbio do Rio. Minha mãe tocava bandolim, meu avô tocava violão, minha tia cantava, minha avó também e tal. E aí, sábado, tínhamos aqueles saraus de encontro da família e tal. E minha mãe nos colocou, eu e meu irmão, né, para estudar música e tal. E aí começou. Comecei com acordeon. Com acordeon. E depois piano e seguimos. Ainda toca acordeon, Gilson? Ainda? É? Ainda toca. Que maravilha. É isso aí. E aí, por outra história? É, e aí comecei a estudar e tal, conservatório, escola de música e tal, estudar com professores particulares, piano e tal. E assim foi, baile, toquei muito baile. Ah, e uma coisa importantíssima. Outro dia me perguntaram, uns meninos, você estudou na Berkeley? Você estudou na Juliette? Eu falei, não, eu estudei na Suburbone. O swing está lá. É verdade, é verdade. Não, mas na Sorbonne não tem música. Eu digo, não, não é Sorbonne. É Suburbone. É Suburbone. Grandes músicos surgiram no Suburbone aqui do Rio de Janeiro Especial. Músicos maravilhosos. É verdade. Isso aí. Mauro. Mauro começou também com a nossa querida, estudando com a nossa querida Odete Ernest Dias, né? É, maravilhosa. Eu comecei tarde, né, diferente do Peranza, com 20 anos, mas tive a grande sorte de estudar com a Odete. Não sabia absolutamente nada de música. Quem era Bach, quem era Mozart, nada. Uma cultura mais roqueira, vamos dizer assim, né? Led Zeppelin, Jimi Hendrix e tal, fui me educando aos poucos. Nada contra, lógico. Sim. Jimi Hendrix, maravilhoso. Mas, enfim. Então, depois, um ano e meio depois, estudei com o grande mestre Paulo Moura. Paulo Moura, maravilhoso. E aí também foi, né, Hermeto Pascoal, Egberto Desmonte, Luizinho Essa, Wagner Tiso, aliás, com quem eu comecei e me deu grande força, Peranzeta, Cristóvão Bastos, Jota Moraes, grandes músicos com quem eu vou aprendendo também no dia a dia. Verdade. E o Cama de Gato, em 1900... Cama de Gato, maravilhoso. Foi em 1985? Em 1985, é. Está vivo até hoje aí, gente. É verdade. Até hoje o Cama de Gato está aí. Fundado com o Pascoal Meirelles, né? Pascoal Meirelles, grande Pascoal. Hoje em dia é o Jota Moraes, teclados. O Mingo Araújo, percussão. André Neiva, contrabaixo. É um quinteto. Muito bacana. Maravilha, maravilha. Bom, vamos seguir então com o Jazz Livre. Vamos para mais uma música. Vamos ouvir agora The Summer Nose, composição de Michel Legrand. Você está na Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. Rádio MEC e este é o Jazz Livre. É, é o Jazz Livre. E aí, o Mauro recebeu uma proposta de fazer duas, mas duas inéditos com um pianista que ele nunca tinha tocado. Aí, ele falou no meu nome. Agora, inclusive, é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. O filme é de 74, o filme é de 74, o filme é de 74, Jack Nicholson, novinho, né? Fazendo, dando um show de interpretação. Vamos ouvir, então. Jai Natal, composição de Jerry Goldsmith. Você está na Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. E a Rádio MEC e este é o Jazz Livre. Enfim, foi bem democrático. Aqui o Mingo gravou. Como é? Aqui o Mingo gravou. O tema de Atari. O tema de Atari. Maravilha. Aldo Souza de Botafogo. O tema de Atari. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. O tema de Atari. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. O tema de Atari. A Rádio MEC e este é o Jazz Livre. O tema de Atari. 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 O tema do filme Amor. O tema de Atari. O tema de Atari. é um grande compositor. O tema de Atari. 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 O tema de Atari. Atari. O tema de 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 Atari. O programa. O tema de Atari. Atari. O tema de 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 Atari.